E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, apesar que, mano, eu confesso pra vocês, tá um tempo aqui na minha cidade, tá um tempo de chuva, aquele tempo assim, mano, aquele tempo merda, sabe? Aquele tempo assim que atrapalha tudo, né? Atrapalha tudo, 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 tudo mesmo. Olha o céu, o jeito que tá cinza, mano. Cara, tá chovendo desde cedo, ó. Tudo molhado aqui, olha isso, mano. Tá chovendo o dia todo aqui em Londrina. E tipo assim, hoje é um dia onde eu ia fazer um vídeo, onde eu ia encontrar com uma garota e eu ia gravar isso, né? Eu tô postando aqui no canal agora um vídeo por dia, porque eu já postava dois vídeos por dia aqui no canal desde 2019, por aí. E eu sentia assim, mano, que eu precisava de um tempo pra mim, um tempo pra produzir vídeos aqui pro canal com mais calma, com mais paciência e com mais criatividade. E hoje eu tô pistola, porque, mano, eu tinha marcado de sair com uma menina, né? E eu ia gravar isso, porque eu ia encontrar com ela e, tipo assim, eu ia fazer uma coisa. Como a gente tá com tempo, um vídeo por dia aqui no canal, eu ia me encontrar com ela com esse carro aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, se eu pisar nesse tapete branco com tênis, eu morro. Entendedores entenderão. É. Esse carro aqui, rapaziada, esse carro aqui, não é a Porsche, né? Eu ia encontrar com uma garota, mano, com esse carro aqui, que no caso é o meu Chevette, né? Vocês veem aí que o Chevette, mano, é uma máquina... Coisa linda, né? Coisa linda, linda, linda mesmo, né, mano? E por causa desse tempo, ela desmarcou da gente sair, tá ligado? Ela falou assim que, mano, que não vai dar porque o tempo tá muito feio. Tipo, o tempo, beleza, pode tá até feio, né? Na verdade, tá horrível. Mas não tá mais feio do que o Chevette. Eu acho, né? Pelo menos eu acho. E assim, mano, eu tive que abortar. Tive que cancelar essa missão de sair com essa garota hoje. No caso, não fui eu que cancelei, foi ela que cancelou comigo. Já comecei o dia dando ruim. Se fosse quando eu tava postando dois vídeos por dia, eu ia fazer um vídeo só disso. Só falando que deu ruim. Eu tava quase gravando a galinha botar o ovo, né? Eu ia falar cagar o ovo, mas eu acho que a galinha bota o ovo, né, mano? Mano, isso é interessante, né, mano? Como que é uma galinha botando o ovo? O negócio é o seguinte. Vocês sabem que eu tenho a XJ6, que é a moto preferida aqui do canal. É a moto preferida minha. É a moto assim que, mano, não existe valor pra me vender a minha XJ6. Se for pra mim ter que escolher entre ficar com a minha XJ6 e essa Porsche aqui, mano, eu fico com a minha XJ6. Acharam que eu ia falar que ficava com a Porsche? Negativo, rapaziada. A XJ6 é uma moto que me ajudou a conquistar praticamente tudo isso, né? Tudo isso. Não foi só a moto. É lógico que a outra parte vem rio. Com muito esforço, dedicação, muitos sonhos. A gente já conseguiu alcançar bastante coisa. Mas a XJ foi sempre a nossa principal parceira nessa etapa toda aí da nossa vida. E eu tô querendo uma irmã pra ela. Porque vocês sabem, né, eu tô sem moto grande em casa. Eu tinha uma CB1000, eu vendi ela pra pagar umas contas, né, porque não tá fácil pra ninguém. Eu tenho uma Today, que não funciona. Que se funcionar, explode o motor, porque vazou todo o óleo dela. Eu tenho uma Mad Max, que no caso é aquela moto da Sandal. Esqueci até o nome dela. Como era bem dito o nome dela? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu sei que eu apelidei ela de Mad Max, né? É uma moto que ela parece a Mad Max, né? A gente comprou ela num ferro velho. Não tem nem documento. Pra ser educado, ela tem uma nota fiscal. Pra pelo menos ninguém falar que eu roubei ela, né? Ou que, sei lá, mano, que ela veio de algum lugar obscuro aí desse mundo. Eu tenho só a nota fiscal, então não dá pra andar. E eu pensei o seguinte, em pegar uma moto grande, uma moto maior, né? Afinal, a gente já teve mais de uma moto grande aqui no canal. Teve uma época que eu tava com a XJ6, com uma S1000 e com uma R1200. E eu tava pensando aqui, né? Eu acho que eu devo lançar uma moto nova aqui no canal. Até porque uma moto não é o preço de um carro, né? O carro, nossa senhora, o carro que eu quero, que eu sonho em comprar depois desse aqui, pode vender tudo. Pode pegar e pedir pros meus pais se mudar, né? Já falo, ó, vamos alugar um apartamentinho ali e tal. Vende o cachorro, né? Tipo isso. Agora uma moto já tá mais acessível. Eu não sei se eu teria coragem, né? De vender o cachorro. O cachorro, ele é muito querido, né? Falei, ó, chamei ele aqui pra comer. Por isso que ele veio até mim assim, parecendo que me ama tanto. Você ama eu tanto? Você quer passear? Quer comer? Se você quer comer, você me dá a patinha. Ai, meu Deus do céu. Esse cara aqui é demais, velho. Esse cachorro, no caso. Né, cachorro? Você vai comer agora, cara. Agora você vai comer. Seu dia de sorte chegou, né? Vou pegar aqui, ó, um petisco pra você. Tá? Ó, ó, você senta aí. Senta. Só que ele é malandro, rapaziada. Você vai ver a hora que eu dar. Até sentou, até deitou, hein? Opa, senta aí, rapaz. Fica de boa, meu amigo. Ó, certeza que ele vai me abandonar. Porque ele é o trairinha. Ó. Ó lá, rapaziada. Aí foi lá pro canto dele. E agora ele vai ficar comendo aquilo ali. E eu nada, né? Me dá aqui isso aqui, rapaz. Me dá aqui isso aqui. Ô! Olha só que orgulhoso, mano. Cês tá vendo? Resumo de tudo isso. Tô precisando de uma moto nova. Porque meu cachorro tá me trocando por comida. Então, cês vão vendo aí o patamar que a gente tá. Ah, quero que eles se lasquem, mano. Vamos de chevete. Ó. Hã. Cê é louco, fi. Esquece. Esquece, ó. Quer ver, ó? Vamos dar uma ligadinha. Vou de primeiro, hein? Tá bom. Precisou, né? Que nave, hein, tio? Então, mano. Tinha marcado isso aí com a gatinha. Ia fazer aquele teste, né? E aí? Ai, que tá chovendo. Hoje tá difícil. E deu ruim, né, mano? Já jogou a desculpa na chuva, né? Não tem nem o que você falar. É, mano. E ó, que não deu nem tempo dela jogar a desculpa no chevete, né? É, então. Mas fazer o quê? Vamos pegar o cheveteiro aqui, rapaziada? Vou sair daqui agora. E vamos lá ver as motos. Porque eu acho que a XJ tá merecendo uma parceira. Chegou o momento. É verdade, ó. Meu Deus, tem que tirar aquele pneu daqui de trás. É o Charmin? É, rapaziada. Isso aqui dá uma loucura. Bom, vamos sair daqui. Vamos até a loja de moto. E que Deus nos proteja. Pra que a gente não perca o carro no meio do caminho. Bom, como que vamos? Deixa o like no vídeo. Se inscreve aí no canal. E partiu. Vê aí uma moto nova pra gente. Qual será que a gente vai escolher? Isso aí a gente vai descobrir na hora que chegar lá. Então, partiu. Rapaziada, tá doindo o caminho. Mano, o chevetão tá triste, velho. Tá dando umas enroscadas. Mas tá chamando, mano. Lá com vocês. Não tem quem não olha lá. Lá com ele louco, mano. Também, né, mano? Opa, opa, oco que nós viramos aqui. O chão tá amostro, mano. Olha. Se liga, mano. Chegando na loja de moto. Será que eles vai querer atender nós chegando com os carros? Ai, meu Deus do céu. Bom, chegando ali, eu volto com vocês. A carinha do dedo no like aí. Que vamos. Ó, rapaziada. Cheguei aqui na loja, deixei o brabo lá do outro lado. Vocês estão vendo lá? E agora, mano, fica meio difícil. A gente começa a ficar meio confuso. Olha essas Z900. Tem uma CB650. Outra CB650. Essa tá bonita, hein? Laranja. Ai, ai, ai. Varneteira. Essa varneteira, eu acho que, né? Fica muito ali no mesmo nível da XJ, né, rapaziada? Varneteira, né? E tem outros estilos aqui também, ó. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui é a Antona aqui, a Altona, braba também. Né? Ó, 750. Esse estilo aqui não é muito minha cara, mano. Eu acho muito... Sei lá, mano. Eu acho que eu não ia me dar muito bem com uma moto assim. Uma moto assim, eu tô, tipo, já faz tempo que eu tô de olho. Curtindo muito, mano. É a Tiger, mano. Tá lá, que moto que você curte, mano? Eu curto a Pop-C, moleque. Não, não. Fala sério, fala sério. Das motos que tá aqui, mano. Mano, eu vi uma, acho que é Tiger lá no canto lá. Eu achei contra, hein? Mano, ele tem muito de moto, né? Acho que é Tiger. E a Hornet, você não curte? A Hornet, não. Só uma XJ, né? A XJ? A XJ é mais moto. Então, a Hornet, acho que não muda muito, né? A XJ. Já que a Hornet é braba, né, mãe? Não, é braba. Não nego, né? Mas a mesma coisa que a XJ, né? A Tiger é uma boa pra você, mãe. A Tiger vai ficar bonito. Tem uma aqui dentro, aqui, mano. Vamos dar uma olhada. Ó, essa daqui, rapaziada. Ó, vamos ligar um painelzinho. Vem aqui pra você ver o painel dela. Você tá carregando o painel ali, mano? Ah, dá um tempinho, ó. Nossa, o painel bonito, mano. Tá marcando gasolina baixa ali, ó. Tem que tomar cuidado. Mano, essa moto tem bluetooth, velho. Como assim, mano? Olha o símbolo bluetooth ali. Mano, parece um avião essa moto aqui, rapaziada. Ó. Tão de coisa aqui, ó. Não corto na luvinha do guidão aqui. Tá apertidinho aqui, hein, velho. Ué. Isso aqui, mano? Eu acho que eu tô apertando errado, hein? Ué. Tá tentando ligar, é? Tá ligando, não? A buzina tá funcionando. Nossa, mano, bicho bonita, hein, velho. Bicho bonita, hein? Tá farozão. Tá legal, mano. Nossa. Detalhezão da horário, né? Não sei não, hein, mano. Mais louco até do que a própria BMW aqui, ó. Mais louco, ó. Nossa, que é efeito de 150. Bonita pra caramba também, hein. Ó, chave de presença, uma coisa. Basta dar um clique aqui. Como a chave não tá aqui, ela não vai ligar. Ó, bonito, hein, mano. Agora aqui eu tô curioso, mano. Mas onde que eu tô errando aqui? Mas onde que liga essa moto? Mano, Zinho, uma coisa. Ó, professor, tem negócio dessa moto aqui. Será que alcançou o pé, velho? Sei não, hein, bicho. É alta, hein, pai. Você cai pro outro lado aqui, não dá um strike, não? Tá, professor? Ó, louco, hein. Aí aqui, ó. Olha o jeito que tá meu pé ali. Na pontinha do pé. Não ligado, né, mano? É bruto, hein, mano. Ah, difícil, hein, Marco. Ó, pontinha do pé, pai. Ó, Rico, alcancei o pé aqui, velho. Tá provado. Ó, aí, ó, já. Já tá alcançando, tá bom. Nossa, meu Deus. Ó, que rodo é o mais alto, né? Ó, vou ligar aqui porque... Ó, não bagulho. Escapou o original, ó, barulhão, né, mano? Ó, no originalzinho já. Se colocar um escape aí... Essa que você acha que dá o quê de final, meu irmão? Ah... Dá mais de 200? Dá? Dá, dá. Dá, né? Dá. Pode ser mais alto, é mais de boa, não é? Tô louco, filho. Você tem instabilidade pra caramba. É? Controle pra todo lado. Mano, essa daqui, velho, é uma que eu nunca tive. E nunca andei, eu acho, também, viu? Talvez eu já tenha andado. Mas eu não lembro, não é que tem andado, não. Você já lembra do que tem andado, não? Não, dessa eu não lembro. Já lembra ou não? Não, essa eu acho que você não andou mesmo, hein? Não, né? Ah, sai que louca, mano. O painelzão dela mexe em chave. O painelzão. Então, o painel dela mexe ali, tudo bem? Olha lá, pega a visão ali. Ó, muda o painel. O estilinho. Muda o painel. Olha lá. Você vai escolhendo o jeito que você quer pra colocar. E esse bloclui? É pro músico? Conectividade. Você conecta o celular, né? É pro mapa? É, pra mim o mapa. Joga ali o Waze, chamada. Se aparecer alguma ligação, já aparece na tela. Essa aqui tá quantos, Henrique? Essa tá pra 72. 72? Essa aqui é a Rally Pro. É a mais top que tem. Que ano que ela é? 2020. Nossa, brabo, hein, mano? E, rapaziada, ó. Meu pé, mano. Tá esticado no último, mano. No último. Voltar lá pro meu pé. Alô, gente. Muito alto, hein, mano? Meu pézinho. Parado aqui, ó. Beleza. Mais um assuntado lá. Conversar um pouco aqui, mano. Ó, com o nosso brother. É, rapaziada, aquela Tiger ali, eu vou falar pra vocês, hein, mano. É uma moto assim, que, mano, que dá vontade de ter ela, hein, mano. E, tipo, eu já tive uma R1200. E, mano, foi uma ótima experiência ter a R1200. A Tiger ali é R900. Tem um modelo também R1200, mas parece que não chegou aqui na loja ainda pra vender. Então, eu nunca andei em nenhuma das Tigers, se eu não me engano. Se eu andei, foi na R800. E faz muito tempo. Eu acho que na R800 eu já andei, se eu não me engano. Tô me recordando aqui, ó. Tem até um trechinho, eu acho. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Mano, você é louco, mano. Tratorzão, hein, pai. Olha. Tratorzão mesmo. O corte de giro dela é a coisa mais linda. Pois é, mano. A R800 eu andei. Agora R900 e a R1200 eu ainda nem vi de perto. A R900 foi que eu vi de perto agora. E é um motão, hein, tio. Um motão, rapaziada. Tipo, pra ser uma parceira aí pra XJ6, Eu acredito que não é uma má ideia, né. Tem outros modelos de moto que são muito top. Porém, aquele modelo ali em específico, mano, me chamou a atenção, viu. Já faz dias, na verdade. Faz tempo que eu ando namorando aquela moto. A Tiger 900. Faz tempo já que eu ando de olho, sabe. Eu sei que assim, vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu sim, tô iniciando a busca por uma moto nova. E não é, tipo, aquele negócio igual trocar a Porsche por uma Ferrari. Que tá super impossível, né. Então, tipo, eu acredito que em breve eu vou tá comprando uma moto nova. E pode ser aquela ali, mano. Porque igual eu falei, a Tiger é uma moto que eu acho muito bonita. Uma moto muito fera. E uma moto, assim, que tem forte potencial pra gente fazer vários vídeos aqui pro canal. Deixar solcando, fazer diversas coisas, né. Bom, vou fazer o seguinte, então. Agradecer com o pessoal da Jairo Motos. Que atendeu a gente aqui hoje. Apesar da loja tá uma correria. A gente pôde ligar a moto ali. Ficar bem à vontade naquele modelo. E vou pra casa, moleque. Peço a ajuda de vocês aí. Deixando o like. Ativa o sininho de notificação. Tá saindo vídeo aqui no canal todos os dias. Meio dia. Meio dia em ponto saído de novo. Então, fica ligado. Igual eu falei no começo do vídeo. O canal tá passando por uma mudança. Onde a gente vai postar um vídeo por dia. E os vídeos aí vão tá diferenciados, mano. Então, vai acompanhando. Bom, eu venho nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Obrigado.